O que é isso? O que é isso? Será sobre um assunto muito importante, muito relevante para esse momento. Será sobre o setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus, e como ele pode encontrar uma retomada, porque esse caminho existe. E para isso será essencial uma palavra, reinvenção, que tem sido muito destacada aqui na Ficomércio, exatamente pelas novas demandas trazidas por essa crise. E para falar sobre os caminhos do turismo, estão conosco Mariana Aldrigui, que é presidente do Conselho de Turismo da Ficomércio São Paulo, e Bruno Giovanni Reis, que é presidente da empresa Potiguar de Promoção Turística. Aí entrou tudo. Mariana, Bruno, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Boa tarde, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, boa tarde, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês, para poder contribuir com essa discussão. E para você que está nos assistindo, aproveite esse momento, que nós temos dois especialistas que sabem tudo sobre o setor e trabalham o tempo todo para fazer as coisas girarem, e mande suas perguntas pelo chat. Antes da gente continuar a entrar propriamente no webinário, eu queria fazer dois agradecimentos que são importantes. Primeiro, ao portal PanRotas, que também é nosso parceiro na transmissão de hoje, e eu também queria agradecer a Associação das Prefeituras das Cidades Estâncer do Estado de São Paulo, a APRESESP, que também foi nossa parceira na divulgação desse webinário. Para a gente começar, queria começar com você, Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a perspectiva para o setor do turismo no futuro próximo. Uma das tendências é que o turismo fique mais nacionalizado nos próximos meses, no primeiro momento. Exatamente, Rodolfo. Antes de responder, também mandar um abraço para o pessoal que está nos vendo no YouTube, que está nos vendo pelo portal PanRotas e o pessoal da APRESESP, que tem feito um trabalho muito legal de sensibilização e qualificação das cidades, que possivelmente vão ser as que primeiro percebam essa retomada. Então, o turismo brasileiro sempre foi essencialmente um turismo doméstico. O que acontece é que a gente se centrou muito nas análises ligadas ao turismo internacional. Então, percebam-se que números eram sempre em torno dos desembarques de turistas estrangeiros, do desempenho em relação a mercados estrangeiros, e a gente falava muito pouco do que era a representatividade. Então, por exemplo, quase não existem relatórios oficiais que nos dizem das viagens feitas de carro particular. Mais recentemente, a gente recebeu, até por conta de alguns empresários que estão com a gente no Conselho, dimensionamento do mercado do turismo rodoviário por ônibus regular. Mas o que vai acontecer, ou pelo menos que já começou a acontecer, e talvez o Bruno tenha melhores exemplos, é que as pessoas cansadas dessa situação de confinamento, mas ainda conscientes de que é necessário manter uma distância, vão fazer viagens curtas no seu próprio carro, indo ou para a casa de familiares, ou para a sua própria segunda residência, em algum outro destino, mas ficar num lugar mais tranquilo, para ter talvez a característica de férias, ou só de mudança de cenário. Isso, imagino, né, que vá se prolongar pelo menos até outubro ou novembro. Todos os especialistas que a gente conversa, falam de uma retomada mais consistente envolvendo aéreo, só depois de setembro. Mas, de onde a gente está pegando essas impressões, nossa aposta vai um pouco mais para frente ainda. Talvez só depois do final de novembro, do feriado ali de 15 de novembro, é que a gente perceba uma retomada, mas ainda incipiente. Bruno, eu queria também saber a tua visão sobre esse cenário que está sendo redesenhado, como a Mariana acabou de definir muito bem. É bastante isso que a gente acaba sentindo, né, na ponta, no destino aqui como o Rio Grande do Norte, onde várias pesquisas apontam que o turismo terrestre de distâncias de até 600 quilômetros serão o grande foco, né. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente vai acabar promovendo o nosso destino na Paraíba, Pernambuco, Ceará e até Alagoas, né, porque é onde a gente consegue entender nesse raio de quilometragem. E, de fato, as pessoas querem se sentir mais seguras no seu meio de transporte, né. que a segurança dela estar com a sua família no seu veículo próprio, nessa retomada, né, nesse puxa agora do mercado, com certeza ela vai fazer muito sentido, mas também uma oportunidade para locadoras de automóveis, né, quem sabe as locadoras que estiverem adotando os protocolos, pode existir aqui uma oportunidade de um mercado a ser estimulado, uma vez que eu posso, né, alugar um carro para viajar para um destino nas circunstâncias. E, puxando essa fala de segurança, Mariana, queria te ouvir, depois queria ouvir o Bruno de novo, quando a gente fala de Covid-19, a gente tem pressão de medo generalizado, e uma coisa que sempre foi muito importante para o turismo é a segurança, né, se antes a segurança física, enfim, do lugar tranquilo para passear sempre foi uma preocupação, agora, como é que vai ficar em relação às questões sanitárias e de distanciamento? Falando de hospedagem agora especificamente, vai ser essencial esse cuidado? Como comunicar esse cuidado para o seu cliente? Acho que uma coisa aqui que a gente esqueceu, talvez, de destacar, é que já havia uma sequência de protocolos de limpeza em espaços de grande circulação, então, aí, não só hotelaria, mas shoppings, áreas de eventos, enfim, tanto que as grandes empresas da área de produtos de limpeza sempre ofereceram excelentes treinamentos e qualificações. Isso nunca esteve no radar da comunicação, ou seja, não havia necessidade de comunicar ao consumidor como era feito o procedimento, quanto aquilo era limpo, quantas vezes, mas quase todo mundo já deve ter visto uma planilhazinha colada atrás das portas do banheiro, em que você coloca que horas que passou lá para limpar e quem foi a responsável. Então, assim, os procedimentos já eram um padrão. Então, a maioria dos hotéis precisou agora alterar, eu diria assim, de forma específica, vinculada à comunicação. Então, há mais treinamento com inserção de duas ou três etapas de limpeza, maior tempo, né, entre o uso, mas o Bruno talvez tenha um exemplo melhor, ele até está vivendo uma situação agora, mas o que a gente tem percebido, especialmente quando a gente pensa na retomada da atividade em si, está forte na comunicação, ou seja, como é que o hotel garante que aquilo que ele já fazia e o que ele adaptou agora fique transparente ou evidente para que o consumidor perceba, ou seja, é aquela história, quanto mais limpo está um vidro, menos você percebe que o vidro está, mas será que eu vou ter que mostrar uma pessoa limpando o vidro ou o tipo de produto que eu uso para além só, obviamente, do uso da máscara, né? Então, a gente tem, sem dúvida, uma adaptação de protocolos, isso foi construído a muitas mãos por profissionais muito competentes, todos os níveis, né, nos níveis federal, estadual e também nos níveis municipal, especialmente nas cidades que têm muitos visitantes, os próprios donos de hotéis se anteciparam e se preocuparam em já deixar claro como que isso ia acontecer para o seu próprio público e o desafio agora é conseguir ter a cooperação, né, do seu hóspede em respeitar as distâncias, respeitar os prazos e garantir que a gente possa, com muita consciência e muita responsabilidade dá espaço para o turismo retomar. Quero aproveitar exatamente para o Bruno contar um pouco o que ele está vendo agora e como ele vê essa situação. Não, legal. Não, complementar o que a Mari trouxe, né, acho que a importância da aplicação das medidas sanitárias e da comunicação vai ser primordial no âmbito da retomada, né, a própria Organização Mundial do Turismo já citou sobre esse exemplo. Eu vou um pouco além, né, a gente falou só de hospedagem, mas a nossa preocupação é que a experiência do turista, ela começa uma vez que ele chega no destino, né, então não é só no hotel, né, não é só num passeio ou num restaurante, mas em toda a experiência dele, quando uma vez que ele chega, é que a gente deveria estar contemplando os protocolos que estão hoje previstos. Eu até estou, né, eu vim fazer um cliente oculto numa região aqui do Rio Grande do Norte, que é das Serras, que é uma região incrível, e a gente colaborou, né, a gente desenhou o nosso protocolo do Estado em conjunto com as entidades, com os municípios, né, com o SESC e SENAC, que são reconhecidamente aí muito ativos nessa questão, né, de certificação e capacitação com as empresas e os empresários, e quando eu cheguei, de fato, eu estava com a minha mãe, as camas estavam juntas, e aí eu fui na recepção e pedi para, de fato, separar as camas, e aí foi que me bateu aquela questão do protocolo, né, com esse novo cenário, qual deveria ser o protocolo adotado nesse momento, né, eu deveria sair do quarto, eu deveria trocar de quarto, os empregados do hotel deveriam entrar no ambiente que eu estou, né, então, acho que a gente vai acabar descobrindo ao longo desse processo todo, né, acho que os protocolos estão aí num nível até bastante profundo, mas ainda vai ter muito para descobrir ao longo do processo, né, mas, de fato, o que a gente tem se preocupado é com essa padronização dos protocolos, né, e também em níveis próprio do Estado e do município, né, imagina se eu tivesse uma situação em Natal, relacionando o distanciamento social de um metro e meio, e ir no município de Itibaldo Sul, em Pipa, que fosse de um metro, imagina para um turista que está vindo de São Paulo, a experiência dele ia ficar super confusa, né, ao longo dessa jornada, então, com certeza, a aplicação das medidas, ela vai ser fundamental na retomada, mas saber comunicar isso e educar o turista da importância que ele tem nesse processo, não só o empresário de ter se adaptado, mas o turista também na hora do consumo, dele respeitar a comunidade local e os moradores que ali envolvem essa região. Mariana, e falando de conceito de turismo da FEComércio, acho que é importante comunicar ao nosso público, é uma coisa que nós sempre temos falado aqui com todos os especialistas que participam dos webinários, que a FEComércio acompanha constantemente essas adequações, porque é um processo, embora, como você já disse, há protocolos muito bem estruturados, é um processo em constante ajuste, né? Um fato. É, como quase tudo no turismo, então, mesmo antes da decretação da pandemia, mesmo antes de qualquer situação de alarme, a gente já vinha acompanhando pelos relatos dos nossos conselheiros, quais eram as principais mudanças. mudança no padrão de consumo, padrão de pesquisa, de tomada de decisão. Então, quando acontece a pandemia e praticamente o turismo tende a zero, a gente teve a oportunidade de dedicar mais tempo a essas, vamos dizer assim, a esses pontos de fricção, ou seja, onde havia oportunidades de melhorar, de pensar mais, de entender o que dá para fazer, e algo que tem sido uma prática muito comum neste conselho e nos outros da casa, que é buscar referenciais externos, às vezes em outros estados, muitas vezes em outros países, porque a gente parte do pressuposto que não basta copiar um modelo, mesmo que o modelo deu certo numa cidade vizinha, pode ser que alguma característica cultural ou alguma dinâmica pré-estabelecida impeça que isso funcione. Então, ontem mesmo na TV, havia um relato de como determinadas coisas aconteciam na Coreia e no Japão. E ótimo, vamos pegar um exemplo da Coreia e outro do Japão, mas culturalmente já é um povo de muito mais respeito ao outro, que mantém esse distanciamento e uso de máscara, por exemplo, há mais tempo, então não houve nenhuma relutância em adaptar isso, porém, provavelmente algumas outras coisas não foi simples para a condução lá e aqui, pode ser que seja. A gente gosta muito, pelo menos é o que ficou claro, de uma prática de sinalização visual e de chão, né, algo que não necessariamente funciona em outros públicos, mas aqui no Brasil, eu imagino que o setor de adesivos deva estar comemorando, porque está tudo colarizando, onde você tem que ficar, por onde ir, como fazer, e a gente vai olhar para isso e imaginar que possivelmente a gente se adapte também com isso. Daqui a pouco vai vir alguém ultra criativo e eu aposto que seja um brasileiro, que vai desenvolver uma forma para além dos adesivos, vai ser uma sinalização com iluminação, lanterna e projetor. Então, o que nós temos feito é colecionar por meio de relatos de realidade, então, por mais que eu seja uma professora e que a gente tenha muitos pesquisadores nos ajudando, nós estamos colecionando relatos de realidade, dados que sejam comprováveis, registráveis e fáceis de replicar, né, então, na medida do possível a gente compartilha isso por todos os nossos canais, mas tem sido uma, como você bem colocou, Rodolfo, uma construção coletiva, uma adaptação e uma característica até que eu acho importante, que é assim, com muito espaço e muita maleabilidade, então, era verdade ontem, hoje deixou de ser, a gente compartilha com todo mundo e explica, olha, não vai valer mais a pena trabalhar dessa forma, a gente vai tentar passar para essa e, nas buscas, na troca de informações, na orientação especial de políticas públicas, né, de gestores públicos que tendem a ser mais resistentes e eu diria para você que está indo, está indo bem. Eu queria fazer uma pausa aqui para você que está nos assistindo, mande suas perguntas pelo chat, aproveite, que não é sempre que a gente consegue uma agenda em dois especialistas para tirar as dúvidas que você tem. Uma das finalidades do webinário, além de trazer a visão de quem entende do assunto, é exatamente para que você que está aí do outro lado consiga conversar conosco, essa interação. Então, aproveite, manda sua pergunta pelo chat que a nossa equipe vai estar filtrando, colocando na ordem e mandando para a Mariana e para o Bruno responderem. Além disso, vocês estão vendo esse QR Code aí no lado direito, esse quadradinho, aponta para esse QR Code para ajudar a gente e comércio a produzir um conteúdo cada vez melhor para você. É uma perguntinha, é super rápido e nos ajuda a ajudar você naquelas coisas que você realmente precisa. E a gente está falando de ambiente digital, estamos no ambiente digital, né? O Bruno fazendo uma visita com o cliente oculto, a Mariana em sua casa e eu queria falar exatamente sobre a digitalização na questão do turismo. Com a pandemia, a mudança dos hábitos de consumo, isso ficou mais forte ainda. E isso é uma coisa que também, né, Mariana, é sempre discutida no Conselho de Turismo da FerComércio. Quer dizer, agora, um destino ou uma hospedagem precisa estar obrigatoriamente ou ter uma boa divulgação online para existir como uma opção de viagem. E aí, a minha pergunta é a seguinte, queria ouvir você, Mariana, e depois o Bruno, como fazer um marketing efetivo no ambiente digital? Como buscar o cliente? Como me mostrar como destino uma opção de hospedagem atrativa? Primeira dica, não faça sozinho, né? A gente está num ambiente, agora, de extrema competitividade, então, claro, todos nós fomos empurrados para essa piscina da tecnologia, alguns já sabiam nadar, outros estão encostadinhos na borda, tem alguns que estão tentando sair a qualquer custo, mas, aprendemos, percebemos que somos alvo constante de promoção, de mensagem, de trocas, e as coisas estão circulando, né? Em algumas das reuniões do conselho, a gente aprendeu que a decisão de viagem, ela não é tomada no sábado em que você sentou em família para pensar vamos viajar, né? Essa decisão, ela é alimentada por uma série de informações, às vezes, por anos, né? De construção, de assistir novela, ouvir música, estar com amigos, enfim. Então, você tem lá um monte de coisas que compõem o seu processo de desejo, de vontade de viajar. Quanto mais você, como gestor de um produto, ou de um destino, ou de um serviço, conseguir se vincular aos momentos em que possivelmente estão surgindo esses desejos, melhor. Então, é claro que quanto maior o seu orçamento, melhor você vai se posicionar em canais de grande exposição, mas hoje, com assessoria específica de profissionais, de agências especializadas, de consultores da linha de relações públicas, marketing e comunicação, você vai dar o melhor resultado para a sua verba por menor que ela seja. Então, às vezes, o seu cliente está só na cidade ao lado, então não precisa anunciar em uma grande rede de televisão na hora da novela. Você pode simplesmente achar um canal ou um veículo que fale com essas pessoas aqui do lado. Necessariamente digital, por duas razões. A primeira, a gente não precisa mais gerar papel e material impresso à toa. A segunda, qualquer erro no digital, você corrige em segundos. E aí, você ajusta. Você pode ajustar a data, a promoção, o preço, você pode ajustar o foco. Então, o universo digital deixa de ser um monstro e passa a ser um grande aliado até na segmentação. Eu posso trabalhar, por exemplo, como alguns produtos já tradicionalmente faziam, eu quero trabalhar o próximo mês só para famílias que tenham crianças pequenas, que estão cansadas e confinadas em casa, mas depois eu quero trabalhar com casais de namorados. Você vai ajustando isso e tem a tecnologia, há conhecimento que te permite aparecer só para quem realmente tem condições de se interessar pelo seu produto. Então, a grande recomendação, Rodolfo, é cerque-se de profissionais capazes e não tem nenhuma retração, nenhuma vergonha de investir dinheiro nisso. Isso não precisa ser feito de forma caseira. quanto mais profissional e com mais inteligência, melhores vão ser os resultados e mais rápidos eles aparecem. Bruno, queria que você falasse também um pouco sobre essa questão. É muito legal comentar o que a Mari trouxe porque, de fato, o que a gente não vê no turismo e aí eu estou falando de gestores públicos, no caso, em todas as esferas, que é o uso de inteligência comercial para a tomada de decisão. então, eu deveria, eu preciso investigar, entender, para aí sim tomar uma decisão para que uma das minhas ferramentas seja uma campanha de promoção no mercado X. A gente vê isso pouco sendo explorado e existem N opções, como a Mari comentou, de gente muito boa no mercado que poderia estar auxiliando destinos e empresas a terem melhores resultados. E aí, eu queria até trazer um assunto falando sobre a maneira da gente se promover. Tem uma revista britânica que se chama Dazed, que fez uma pesquisa agora para falar sobre tendência de 2020 até 2050. E aí, eu queria ler para vocês porque me chamou muito a atenção, que é celebridades e influenciadores estão cada vez mais perdendo relevância no contexto atual. Sempre haverá um lugar de destaque, mas esperamos que sejam pessoas com mais profundidade, ativistas climáticos, líderes de verdade, e pessoas com autoridade de quem de fato vive a vida real. E nessa semana, a revista Exame também teve uma matéria que falava sobre menos pugliese e mais priole, comparando aí as Gabrielas, falando que a pandemia alterou o marketing de influência. Então, de fato, a gente está nas redes sociais, estamos muito mais ativos e até fiscais, e acho que a gente vai querer se conectar com gente de verdade, de fato. Eu não quero mais só um blogueiro que gosta de viajar e que saiba tirar foto. De fato, o que mais essa pessoa tem para me passar a credibilidade para eu comprar aquele produto que eles estão me mostrando. Então, acho que parte desse processo também da pandemia em relação ao marketing vai ser o nosso grande reset. Como é que a gente vai se posicionar agora nesse novo cenário? A gente tem várias perguntas que já chegaram, mas eu queria aproveitar essa sua fala, Bruno, para ouvir a Mariana e ouvir você também sobre exatamente essa questão que bate um pouco do influenciadores no desejo. Quais destinos agora, na opinião de vocês dois, devem se desenhar como desejo de viagem? O que os turistas vão buscar? O que eles vão querer? Destinos sustentáveis, falando exatamente nessa mudança de hábito que o Bruno abordou, vão ser cada vez mais importantes? Vou começar de novo. Estou sempre passando na frente do Bruno, desculpa, viu, amigo? Está tudo bem, está tudo bem. Está bom. Primeira coisa, eu acho que um aprendizado que fica é vamos deixar de imaginar que existe só um turista, só um tipo, né? O mercado brasileiro, algumas pessoas estimam que é um mercado de 200 milhões de pessoas, não é. Na melhor estimativa pós-pandemia, a gente deveria trabalhar entre 60 e 70 milhões de pessoas que têm algum dinheiro reservado e que podem fazer viagens. Eu acho que nenhum produto brasileiro está preparado para se expor para 70 milhões de pessoas que possam comprar. Então, quando você vai recortando e pensando quem é o meu público, aí eu posso fazer um resgate, por exemplo, a gente tem no nosso conselho a empresa Viagem na Viagem, que é um blog muito famoso, talvez o maior e mais consistente e o Ricardo Freire, que é o responsável pelo blog, ele foi perfeito, ele falou assim, existe um grupo de turistas que já está viajando, pode ser porque eles não acreditam no vírus ou pode ser porque eles realmente têm confiança de que o que eles estão fazendo ou onde eles estão indo não há risco, então estão indo para lugares abertos, estão indo para lugares onde a mensagem e a forma de se controlar é clara e esse pessoal está aí já gastando e ativando o mercado. Tem um outro grupo que vai, como ele mesmo falou, fazer só uma troca de CEP para o isolamento, ou seja, eles estão procurando lugares, talvez um lugar como esse que o Bruno esteja, que é para mudar o cenário, porque ninguém está aguentando mais talvez ficar numa caixinha de fósforo aqui em São Paulo, que é o meu caso, por exemplo, então, assim, nem sacada não tem, preciso de ar, preciso de água, preciso logo ir para algum lugar, mas só conseguirei tomar essa decisão quando eu souber qual é o lugar que está aqui no meu inconsciente ou no meu até consciente que vai ter uma segurança para chegar, se eu precisar correr para um hospital, eu vou ter condições de usar o meu plano de saúde, então essa é a minha postura. E tem um terceiro grupo que não vai sair agora, mas que está colecionando informações. Eu caí? Que os brasileiros foram o grupo que mais fez lista de desejos, então os brasileiros estão planejando as viagens, eu só preciso me informar, empresa, né, me informar para onde eles estão querendo ir, então vai haver o grupo que quer o distanciamento e a segurança, e aí se você é o dono de um hotel ou gere um destino que tem essas características amplas, amplas no sentido espaços amplos, espaços pequenos, ou impede muito contato, uma vez eu falando com um município bem pequeno aqui de São Paulo, se eu não me engano era Morungaba, que eu dizia assim, vocês esquecem de avisar para os paulistas que aqui não tem barulho, que aqui você vê estrela, que aqui o lugar é lindo, então assim, você vai, vende o silêncio, né, vende esse refúgio, que agora está sendo muito buscado. Não vou conseguir, Rodolfo, dizer para você, olha, faz exatamente isso, e para cada produto vai ser um perfil e uma abordagem, mas é a mensagem do Bruno anterior, cerque-se de quem te ofereça inteligência comercial, né, encontre informações e não vá caindo, né, na lábia de quem diz que tem um modelo pronto e esse modelo funcionou, deu certo no México e vai dar certo no Brasil, porque isso não é verdade, a gente não consegue comprovar. é bem isso, né, e destinos, a gente fez uma pesquisa aqui, Rodolfo, tanto com o trade nacional quanto com o trade local, destinos menos lotados, né, com certeza serão a preferência, e a maneira também como esses destinos lidaram com o sistema de saúde, né, a imagem que ficou dos estados, dos municípios lidando com essa questão toda também passa, né, acaba influenciando na tomada de decisão quando alguém decidir para uma viagem. Nós, até o momento, somos o primeiro estado do Brasil com o Safe Travels, que é o selo de segurança do WTDC, que é um conselho mundial de viagens e turismo, e isso já trouxe uma repercussão, porque muitos operadores de viagem acabaram nos procurando, querendo entender, de fato como é essa segurança, né, então, com certeza, a gente falar que é um destino incrível, que as praias são maravilhosas, eu acho que isso pode acabar ficando num segundo plano, tendo em vista que a preocupação em relação à segurança sanitária, ela vai ser prioritária, né, como a Mari comentou, e aí vai ter turista de todo tipo, né, vai ter o turista que de fato quer saber, entender quais são os protocolos, mas também vai ter aquele turista que não está... Acho que a gente teve um problema com a internet do Bruno, ele caiu, na hora que ele voltar, a gente recupera, inclusive, para você que está... Desculpa, Mariana. Não, eu ia só dizer, para quem está nos assistindo e não está em um destino que tenha boa internet, a gente até tinha ensalhado isso, isso é mais ou menos antecipado, quanto mais distante de grandes centros, há um risco de a gente ter internet oscilante, e nesse grupo que o Ricardo Freire aponta, que é o que vai trocar de sério para a quarentena, a internet é fundamental, seja ela cabeada ou Wi-Fi, enfim, entenda que, até para atrair aquele grupo de pessoas que não perdeu o emprego e provavelmente vai continuar home office por muito tempo, talvez para sempre, esta garantia de olha a nossa tecnologia, olha o suporte, a gente tem esta estabilidade de conexão para N equipamentos, às vezes a gente esquece que uma empresa de telecomunicações ou mesmo um setor, uma grande empresa próxima pode ser um grande parceiro do seu empreendimento, do seu setor de turismo para garantir conexão estável, o Bruno está em um lugar que é quase rural, daqui a pouquinho ele volta, não se preocupem que a gente já passou por isso hoje, mas, olha lá, acontece de a gente ter... Vou mostrar, Mari, será que eu consigo mostrar? Eu acho que é legal. Olha lá. Uma visão visual incrível. Fazendo inveja para quem está nas caixas de fósforo como a Mariana definiu bem. Estamos aqui esperando vocês, Rodolfo e Mariana. Logo, logo a gente chega, nós vamos de bicicleta, tá? Bruno, você estava falando, a tua fala caiu no meio, você consegue retomar um pouquinho para quem está nos assistindo? Paulo. Sim. Estava justamente comentando sobre essa importância dos protocolos, da maneira como a gente comunica a importância da segurança do destino e não só passar a eu tenho um selo, estou seguro. De fato, é a credibilidade disso. Como é que a gente não só fala que está seguro, mas que a gente é seguro, porque a gente também tem o interesse de proteger a comunidade local e os moradores. Então, o destino passa por... Essa gestão do destino, ela passa por isso também. Então, é isso que eu queria complementar. E aqui, tem várias perguntas chegando, a gente tem, enfim, um roteiro para abordar vários temas, mas acho que é importante a gente ir falando com você que está aí do outro lado. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês dois, a gente pode começar com a Mariana, é o seguinte, eu tenho um usuário que se chama CJ Sucatas e ele diz que tinha, a família adiou um pacote de viagem para os Estados Unidos. Eles perguntam se vocês enxergam uma segunda onda da pandemia ou mais mudanças de regras gerando insegurança e que inviabilize a viagem que havia sido postergada. Então, essa é a pergunta do consumidor, mas eu queria colocar junto com essa pergunta a questão da flexibilização que, enfim, a hospedagem tem que ter ou tem que não ter, ela tem que ser ampliada a flexibilização nesse momento? Aí, falando para o empresário, então, uma pergunta em duas etapas, Mariana. Olha, vou começar do fim, né, a maioria dos empresários, até por questão de sobrevivência, criou ou adaptou suas políticas de cancelamento e reembolso, né, eu acho que é muito importante deixar claro, às vezes a gente fala os empresários, parece que é um grupo atrás, né, um monstro atrás da mesa querendo só o seu dinheiro, ao contrário, gente, todos nós somos empresários em alguma medida e todo mundo tem interesse em sobreviver e continuar, né, gerando os empregos necessários. Então, é claro, todos os que a gente teve chance de conviver, de conversar, adaptaram-se a essas campanhas e, inclusive, especialmente por meio das plataformas online, foram orientados a ser muito claros com relação a isso. O que é importante, talvez aí, fazendo a ponte entre empresário e consumidor, é assim, se hoje, né, ele citou que ele tem uma viagem prevista para os Estados Unidos, então, os Estados Unidos hoje é o país número um em casos e o Brasil o número dois, então, a conexão entre esses dois países ainda representa risco, seja o americano vir para cá ou o brasileiro ir para lá, especialmente se a gente pensar na Flórida, que é o destino hoje com o maior número de contaminados, digo, maior expoente, né, de contaminados. Então, por uma questão até de segurança e de garantir que o investimento que ele vai fazer nas férias de família seja algo prazeroso e só com boas memórias, o ideal é que ele adie para um momento em que as mensagens dos operadores, dos parques e das autoridades locais sejam mensagens que transmitam segurança para ele. É a mesma que vai transmitir para mim? Não sei, talvez não, né, talvez a forma dele enxergar segurança seja diferente, mas o que a gente entende como uma recomendação comum é tome a sua decisão sempre levando em conta se o que foi investido vai poder ser recuperado caso a passagem seja cancelada ou adiada mais uma vez. Então, a gente não consegue pôr preço em sonho, Rodolfo. Então, às vezes tem um aniversário, uma festa, alguma coisa que ele queria comemorar agora, vai precisar construir isso junto com a família. Se vale a pena adiar, eu e os mais próximos, a gente tem dito que sim, né, adia até porque a gente tem um outro fator que nem sempre está entrando na conta que é a cotação do dólar. Na hora em que a pandemia arrefecer, é provável que a gente tenha uma queda no dólar e aí ele vai poder, né, aproveitar um pouco mais essa viagem para os Estados Unidos. É, é, veja, isso não é uma recomendação da federação, isso sou eu falando com as informações que a gente tem. Eu espero que o CJ consiga reunir mais informações para poder aproveitar melhor a viagem dele. E, Bruno, como é que vocês têm lidado com essa questão da flexibilização, de cancelamento, enfim, da hospedagem, como é que isso tem sido tratado? É, a gente participou, né, de várias campanhas aí com as grandes operadoras, né, você imagina que as três, quatro maiores, grandes operadoras têm um grande volume para o destino, né, porque nós somos reconhecidamente uma das referências aí do lazer, então a gente incentivou todo mundo, né, a não cancelar e sim remarcar, mas eu queria chamar atenção para um assunto que parece que a gente fica falando desse cenário pós-Covid, e o cenário pós-Covid, né, Rodolfo e Mar, ainda não existe, existe o cenário o Covid, né, então a gente está falando de fato nesse cenário, né, e nesse aspecto eu fico imaginando que quem tiver, né, uma viagem para fazer para fora do país, ela tem que refletir de fato a segurança que ela está levando da família dela, uma vez que seguro-saúde pode ser que mude, né, em relação agora a essa abordagem, a gente estava falando aí sobre esse, esse passaporte ou vistos sanitários, né, desse, essa travel bubble entre países, que isso também pode ser uma tendência no futuro, é um cenário muito incerto, né, você acabar fazendo uma viagem para fora do país para lazer, então, eu até posso, uma das tendências, né, é que quem tinha viagem para fora acabe vindo para o Nordeste, né, muito da pesquisa que saiu ressaltou essa história que quem tinha um produto, um pacote comprado poderia remarcar para uma tendência a viajar para o Nordeste tendo em vista essa facilidade da viagem, né, e mais segurança. Mas, de fato, é isso, chamar essa atenção que não existe cenário pós-Covid, né, o cenário é Covid. E, Mariana, eu tenho uma pergunta aqui da Larissa Alves Carvalho, e aí ela direciona para você, ela diz o seguinte, gostaria de saber se já há previsão e como será que o setor do turismo começará a contratar profissionais? Olha, a gente divulgou, o Conselho de Turismo junto da Federação divulgou ontem uma nota do tamanho do prejuízo do setor no mês de maio, né, e o que nos chamou mais a atenção é que com o apoio das medidas que vieram tanto do governo federal quanto do governo estadual, houve uma sobrevida, então, muitas empresas conseguiram manter, né, seus empregados renegociando contratos, dando férias e tal, é neste momento que a gente vai perceber mais desemprego, é a partir de agora, o mês de julho é definidor, por quê? Aí, de novo, uma combinação de fatores, né, diminui o peso dos auxílios oficiais, ainda estamos na luta de facilitar o acesso ao crédito, inclusive, depois, Rodolfo, lembra só de compartilhar o e-book que a gente fez do Pronamp, porque isso vai ajudar muita gente, né, então, o que eu percebo, se você é um profissional mais graduado, de mais experiência, né, do meu, da minha faixa etária, então, 40 para cima, eu não vejo um cenário positivo. Em compensação, eu estou em contato com muitos estudantes, aí, a partir dos seus 18 até 25, 30 anos, e, curiosamente, as propostas já estão começando a aparecer, naturalmente, com uma remuneração mais baixa. Então, um dos efeitos inegáveis dessa crise é a pressão sobre remuneração. Um setor que já tinha uma baixa remuneração vai pagar ainda menos. O que a gente vai ver é, enquanto você esteve no confinamento, se você conseguiu dedicar tempo para adaptar a sua qualificação, focar, né, em business intelligence, estudar um idioma, alguma coisa, provavelmente, você vai ter um horizonte um pouco mais ampliado de busca de vagas. E, as empresas de tecnologia já sinalizam maior oferta de vagas, também, com boa remuneração. Então, não tenho uma resposta agradável, acho que a gente não vai enxergar nada antes desta retomada, especialmente da aviação. Então, quando os voos chegarem aí perto de 50% do que era antes da pandemia, aí nós perceberemos mais movimento, mas, neste intervalo, um investimento, especialmente de tempo, porque tem muita coisa gratuita, em qualificação paralela, idiomas, tecnologia, marketing, comunicação, para poder se posicionar não exclusivamente com turismo, mas serviços de maneira geral. Mas é importante, e aí, acho que esse é um dos motivos principais desse webinar, também, né, Mariana? Você colocou bem lá no começo, que existe uma retomada, enfim, existe luz no fim do túnel, né? Queria, enfim, que você ressaltasse esse ponto para a gente. Sempre existe, o que a gente só não pode, as pessoas falam que eu sou muito pessimista, né? Não é nem a questão do pessimismo, é só não empurrar pessoas às vezes, ou empurrar, especialmente os mais jovens, para uma crença de que exatamente aquele emprego que ele queria estar pronto. Nós estamos vendo, e daqui a pouco você vai, eu sei que a gente vai ter uma pergunta sobre isso, surgirem focos novos e abordagens novas e coisas que talvez as pessoas não estavam olhando. Então, assim, uma coisa que talvez não ficou claro, há empregos, há empregos agora, há oferta de empregos, há muita coisa diferente, não estão anunciados os empregos tradicionais que a gente estava acostumado a perceber, a enxergar. Então, é necessário até um reset no jeito de olhar e de buscar emprego, né? Quem tem uma formação, uma atuação em turismo, tem muita competência para a gestão de público, tem muita competência para a gestão de lugares em que as pessoas circulam, que é basicamente o tipo de empresa que a federação reúne. Comércio, comércio online, comércio eletrônico, toda a área ligada a serviço de alimentação fora do lar ou não, né? Essa coisa que virou muito interessante agora da consultoria, do coach, de como se vestir, como viajar, como fazer exercício, enfim. Então, a gente tem um monte de adaptações e pontos de contato que eu aposto muito nisso. E jamais dizer que as portas estão fechadas, elas não estão fechadas, mas elas serão diferentes do que eram até fevereiro. Falando de achar caminhos e falando de reinvenção, levantando esse tema da inovação, vamos aproveitar de novo para uma pergunta do internauta que está nos assistindo para a gente abordar um assunto super importante. O Ellington Barreto, que é de Campos dos Goitacazes, no Rio, pergunta o seguinte, como eu posso diferenciar o meu serviço de táxi da concorrência? E aí eu acrescento isso, a gente falou tanto de reinvenção como uma coisa essencial, mas isso nem sempre é fácil de ser visualizado. E aí o que o empresário do turismo, aqui no caso do Ellington Barreto, que também trabalha como táxi nesse cenário, deve pensar na hora de inovar na hospedagem. Inovação, Mariana, queria que você também abordasse isso, e depois queria que o Bruno falasse sobre um case específico do Rio Grande do Norte. inovação depende só de tecnologia? Não, de jeito nenhum, muito ao contrário. Desculpa, eu não registrei o nome do taxista, mas tem várias formas, né? Eu acho que cabe... Wellington, desculpa, Wellington, e obrigada por estar assistindo a gente. Cabe lembrar, Wellington, de quando a gente estava no meio daquela polêmica táxi versus Uber, e como uma filosofia de ser mais atento ao que o cliente queria com três coisas, água, bala e música no rádio. Fez uma pressão positiva e inclusive levou uma melhoria generalizada nos serviços de táxi. Hoje eu imagino que a melhor resposta você vai ter dos seus colegas, parceiros dos hotéis onde você pode eventualmente deixar o seu carro durante a noite ou no início da manhã, por quê? O capitão porteiro, o recepcionista, essa equipe de linha de frente consegue te dizer o que que ouviu dos hóspedes em termos de desejo. A gente sabe que o óbvio, né? O carro limpo, a oferta, talvez agora, de máscaras descartáveis ou de mais álcool gel ou alguma mensagem que você possa só simplesmente narrar para eles de uma história já vai fazer a diferença. da minha experiência, eu diria quanto mais honesto e preocupado você se demonstrar como motorista, como alguém que provavelmente é pai de família, está cuidando de pessoas, quer chegar saudável em casa, não quer contaminar ninguém. Então, nessa linha de criar o vínculo e mostrar que todo mundo ali está dependendo da sua competência e que você também depende do outro, você já ganhou mais de 80% do que é necessário. Claro, aí vai depender se você vai fazer um cartãozinho, de repente você vai colar um QR Code como esse que a gente fez aqui no banco de trás e falar para a pessoa, tira uma foto, aí vai ter o meu telefone, o meu contato, já gera um WhatsApp. Então, tem várias possibilidades de você tentar se aproximar mais desse cliente. mas a mensagem é simples, é comunicar essa segurança que você oferece para o seu passageiro. E nesse tema de inovação, Bruno, eu queria que você falasse um pouco do case de remodelagem do planejamento de desenvolvimento e promoção do turismo potiguar. E acho que é legal você recapiturar, explicar um pouquinho mais para quem está nos assistindo, a respeito daquele selo que vocês são o primeiro estado que tem no Brasil e que tem servido de modelo, inclusive, para outros, outros estados têm procurado vocês. Isso. Eu queria só complementar o que a Mari trouxe, eu achei bem interessante ter um taxista aqui assistindo com a gente. E também tem muito curso de capacitação voltado aos protocolos que estão disponíveis, tanto pelo sistema S, Senac, Sebrae. Então, é interessante também a gente ir atrás porque ele poderia diferenciar o seu serviço falando sobre isso, que ele fez um curso de capacitação ou que ele tem um certificado. Talvez isso também possa ajudar. Então, no nosso caso, a gente construiu o protocolo sanitário em conjunto com a iniciativa privada e com o trade todo local com os municípios para já desenhar e estar aí aprovado pelas autoridades estaduais para que o turista tivesse a mesma experiência, que ela fosse fluida no estado como um todo, como eu comentei. Então, nós dali submetemos para o WTTC, que foi o Conselho Mundial. Eles fizeram uma série de considerações. a gente acatou e aí sim a gente recebeu a chancela para ser o primeiro estado do Brasil com essa certificação. E na sequência, nessa semana, a gente lançou o nosso selo estadual, porque o Ministério do Turismo, o governo federal, lançou um selo, que é o turismo responsável, que também tinha ali uma série de critérios e regras, mas nós entendemos que precisaríamos complementar esse selo com os cursos de capacitação da linha de frente do turismo, que é, de fato, quem está em contato com o turista, e também do monitoramento, que são dois aspectos que o selo do Ministério não contemplou. Então, no nosso selo estadual, tem duas etapas obrigatórias, que são, ele tem que ter tido o selo do Ministério, ele tem que fazer a decisão do selo do Ministério, porque isso formaliza o setor, uma vez que ele tem que estar dentro do cadastro, e a segunda etapa obrigatória, que ele tem que ter um mínimo de profissionais capacitados, ou pelo curso do SENAC, ou pela certificação do SEBRAE, para que a gente possa, de fato, ter a segurança que esses profissionais estão em contato com o turista e estão capacitados. Então, com base nessas duas etapas, ele submete para nós, e a gente valida uma chancela de um selo de seis meses, e uma das etapas que a gente vai fazer posterior é o monitoramento com os municípios para entender se aqueles empreendimentos estão, de fato, adotando os protocolos que estão sugeridos. Não adianta só eu mostrar que eu tenho um selo, eu, de fato, isso tem que estar cumprindo com esse cronograma. E para falar, acho que, da gestão, eu estou aqui tem 11 meses que eu me mudei do Rio de Janeiro para cá. O nosso grande desafio, de fato, é a governança, como é que eu faço para, de fato, colocar todos os interesses da iniciativa privada e da pública para a gente coordenar uma ação conjunta, e eu acho que isso, o Rodolfo Mário pode concordar comigo, é o grande desafio do Brasil em relação à governança, como é que a gente, de fato, consegue ter diálogo e estabelecer interesses para eles convergirem. Então, a gente pensou em muito da digitalização, a gente, de fato, lançou um portal do destino que está conectado com os segmentos, nós fizemos parceria com TripAdvisor e outras plataformas que não estavam no radar do destino, mas também fazendo a parceria tradicional de sempre, que é a relação com os agentes de viagem que agora, nesse momento, ela pode ser muito necessária com os operadores de turismo, a gente conseguiu posicionar o destino de uma outra maneira. E isso se deu graças a esse papel da governança, onde cada um entendeu o seu papel, a gente entendeu que como órgão oficial de turismo, quem deve ser o norteador das ações do Estado somos nós. Então, acho que esse é o grande desafio e eu acho que estou feliz de poder contribuir aqui nesse momento aqui no Estado. É legal esse ponto de falar de parceria, porque nos webinários que nós temos transmitido aqui em todos os temas, crédito, trabalhistas, mais diversos temas que interessam o empresariado, muitas vezes os especialistas que estão conosco têm falado da importância das parcerias nesse momento com fornecedores de outras empresas ou com parcerias que somem qualidade àquilo que você oferece. Então, o que você está me dizendo mais uma vez aqui, né, Bruno? Agora, eu queria ouvir você, Bruno, e depois a Mariana, é que parceria é essencial nesse momento, né? E é o que vai acabar, de fato, posicionando os destinos nessa retomada, né? Porque parte dessa parceria vai ficar transparente que tem credibilidade. Então, não é só o protocolo da hotelaria, não é só o protocolo da empresa de táxi, não é só o protocolo dos restaurantes. É essa padronização dessa experiência que ela fica mais fluida a isso tanto dá credibilidade para os operadores e os agentes venderem o destino, como também tranquiliza o turista no âmbito da sua experiência em loco, né? Então, eu acredito muito nisso e, de novo, reforço que esse é um dos grandes desafios hoje do turismo a nível nacional. Mariana, queria que você falasse um pouquinho sobre parceria, quem procurar como parceiro, porque às vezes é dúvida. A gente sempre recebe essa dúvida, mas eu faço parceria com quem? Olha, eu vou dizer que o maior aprendizado que eu tive recentemente foi a composição do próprio Conselho de Turismo e poder ter a chance também de ouvir representantes dos demais conselhos. Então, recentemente, o presidente do Conselho de Comércio Eletrônico conversou longamente com todos os nossos conselheiros sobre o quanto foi rápido e necessário fazer a adaptação de tudo de comércio eletrônico, absolutamente tudo, né? porque o boom que eles tiveram entre fevereiro e março não estava previsto nem nos maiores planos audaciosos. O presidente do Conselho de Sustentabilidade nos deu aulas maravilhosas da preocupação em não simplesmente adaptar-se sem refletir aos protocolos e eventualmente acabar gerando muito mais lixo. Então, você tinha perguntado e eu pulei a resposta, né? A inovação é só tecnologia? Não. Nesse caso, especialmente, a gente tem já muito conhecimento de sustentabilidade e criatividade que vão nos indicar uma série de coisas. Por exemplo, o dispenser de álcool gel que é acionado com o pé, né? Isso é absolutamente rudimentar em termos de tecnologia, mas é útil demais e envolve conhecimentos bastante simples que quase qualquer pessoa pode implantar. E eu vejo a federação, tanto a nossa aqui em São Paulo, mas eu sei que a Fê Comércio do Rio Grande do Norte também é parceira da EmproTour, o Sesc e o Senac têm sido úteis para a gente ouvir ideias de quem está com outras frentes, né? Às vezes, a gente tem falado no turismo muito intraturismo e a gente esquece que tem um universo de pessoas prontas só para achar os defeitos, para criticar o que eventualmente está sendo construído ali a duras penas. Então, em qualquer espaço, e claro, vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, o nosso conselho tem as reuniões abertas, a gente aceita a participação dos empresários, pequenos, médios e grandes, a gente quer muito ouvir as dúvidas ou mesmo as sugestões, porque muitas vezes só na conexão, né? Eu sei que, por exemplo, um jornalista às vezes tem uma ideia muito interessante de como comunicar uma mensagem que uma empresa de locação de carro não tinha considerado. Então, existem algumas instâncias já definidas, a Precesp, que é nossa apoiadora, é uma delas, né? Eles fazem encontros constantes entre não só os prefeitos, mas os diretores e os gestores. Então, localizar essas pessoas e também não ter nenhum pudor de acionar. A gente está nas redes sociais o tempo todo, então, assim, manda um e-mail dizendo, olha, eu estou procurando isso aqui, você consegue me direcionar? Eu tenho certeza que a gente vai achar uma forma de, pelo menos, apresentar alguém que possa dar uma ideia nova, né? O Lab tem esse papel, né? Aqui na Fecomércio, então, é justamente um repositório de ideias e sugestões, os webinários também, e assim, para além da propaganda, é conseguir externar a sua dúvida, porque certamente alguém pode ter uma resposta. Se útil ou não, você é que vai avaliar, mas achar esses espaços onde as ideias possam ser trocadas e cuidado, não fica comprando ideia repetida, gente, se tem alguém repetindo a mesma coisa há 30 anos, essa ideia não está valendo mais, não. E, Mariana, eu tenho uma pergunta da Regina Dias da Mota que foge um pouco do assunto, mas acho que é interessante falar, eu já ouvi você falar um pouco sobre isso num dos podcasts que você participou conosco, a pergunta dela é a seguinte, o turismo rodoviário decola? Decola sem sair do chão, decola sim. Gente, eu cheguei a falar isso no penúltimo podcast, que talvez a gente vai se surpreender muito positivamente, e isso é até para compensar meu lado pessimista. Os números que vão surgir do turismo rodoviário, carro próprio, carro alugado, especialmente ônibus fretado ou não, vão ser tão impressionantes que podem até enganar e dar a impressão que eles serão consistentes ao longo dos próximos cinco anos. Isso pode ser só um momento, mas a gente vai ter que estar muito preparado para esse momento. É aquela abertura de porteira, desculpa a analogia, mas vai ter um efeito manada muito grande. As pessoas, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele fez até um modelo físico, matemático, mostrando que toda vez que eu acho que não vai ninguém, tem mais um monte de outras pessoas achando que não vai ninguém, e quando você chega tem um milhão de pessoas. É exatamente isso que vai acontecer. A sensação de que quase ninguém está indo, não vai acontecer, vai ter muita gente indo. Lembra lá dos números que eu falei, um mercado de 70 milhões de pessoas, das quais pelo menos 30% está aqui no estado de São Paulo. Então, ele volta, ele volta com força, e aí vai ter uma peneira, uma qualificação, e vão resistir àqueles que fidelizarem, e aí isso já é modelo antigo, serviço bom, boa qualidade de informação, e isso segura aí por pelo menos mais um ano, no mínimo, a partir do momento que começa. A gente está chegando quase no tempo final do nosso webinário, eu sei que vocês têm uma agenda apertada também, mas eu acho que é importante a gente falar com o assunto, antes de finalizar, a questão a respeito de promoções. Promoções são boas para atrair os clientes, mas primeiro, tem que tomar cuidado como a Mariana frisou aqui muito bem, para não fazer aquilo que está sendo feito há muito tempo, e elas, obviamente, às vezes, são uma alternativa para sobreviver nesse momento de crise. Porém, eu queria botar uma outra questão, o que não fazer como promoção que vai causar um efeito contrário, em vez de atrair, vai depreciar aquilo que você está oferecendo para o turista. Vou deixar o Bruno falar primeiro, quer, Bruno? Pode ser dessa vez? Claro, por favor! Brincadeira. Mas eu gosto de ouvir a Mariana porque ela é minha referência, então eu gosto, eu concordo. Eu acho que é legal essa discussão porque a guerra tarifária não vai ser benéfica para ninguém, no fim das contas. O que nós temos feito aqui, e aí acho que eu tenho uma alternativa, que foi o pessoal de Tibau do Sul, aqui de Pipa, que organizou, que em vez de, de fato, colocar uma tarifa lá embaixo, eles colocaram valor agregado no serviço. Então, eles estão com um passaporte para os paraibanos. Então, paraibanos que tiverem interesse de ir à Pipa e ele comprovar que é um paraibano e está vindo dessa região, ele vai ter um valor agregado. Pode ser um late checkout, um early check-in, pode ser um welcome drink, pode ser uma massagem. Então, de fato, é o que eu estou vendo o movimento do mercado em relação ao valor agregado, uma vez que guerra tarifária não sei se vai ser benéfica a curto prazo. Porque pode causar aí, de fato, uma disparidade de preço e eu acho que, no fim, ninguém vai sair ganhando com isso. Mariana? Esse exemplo é maravilhoso. Lembrar que o consumidor brasileiro tem o que a gente chama da síndrome do VIP, do VIP. Então, tudo o que for possível de ser colocado como incremental e não apostem agora na guerra tarifária, porque ela realmente, além dela ser prejudicial para o próprio negócio, ela vai gerar uma sensação de por que está tão barato ou por que... Então, as pessoas sabem, o consumidor tem noção de quanto vale o serviço. Mas, eu queria usar um exemplo de um hotel na Noruega que qualquer hotel pode tentar adaptar. ele pegou e transformou, porque eles têm que ficar só a 40% da ocupação, quartos de andares que estão desocupados em salas de jantar privativa. Então, você hospeda a pessoa num quarto e convida ela pra jantar com a esposa, com o marido, namorado, enfim, quem for, num outro quarto que está tematizado tão seguro quanto só estarão eles ali, com o serviço. E isso dá movimentação do restaurante, ativa a economia e mesmo que eventualmente ele não tenha hospedagem, ele tem esse serviço. Tem gente, por exemplo, fazendo a campanha bem-sucedida da compra dos vouchers antecipados. Então, você vende em antecipação pra um uso condicionado no futuro, mas isso já te dá um pouco de caixa e isso funcionou pra quase todos os tipos de prestadores de serviço. Então, acho que vale a gente se inspirar. e também lembrar de uma campanha de Cape Town, a Cidade do Cabo, que ela criou uma forma de... É como se a cidade estivesse escrevendo cartas de amor pra você, dizendo assim, não esquece da gente, eu sei que a gente não pode se ver agora, mas eu estou aqui pensando em você, então, olha, daqui a um ano quando você vier, passa aqui me visitar. E foi muito criativo de um custo muito baixo e cria essa vontade da pessoa estar ali. Então, tem muita coisa. Dá pra gente fazer pesquisas, dá pra gente se inspirar em ideias que vinculem o nosso potencial cliente e que não sejam efetivamente só isso, pague três e leve quatro, ou compre agora, que vai estar mais barato. Eu acho que a gente tem que estar muito ligado no que é a vontade da pessoa. Teve, eu sei que a gente estourou o tempo, mas teve uma campanha de um país europeu que me tocou profundamente, porque o slogan sempre foi Visit Estônia. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram a palavra later, depois. Então, a campanha continuou igualzinha, só que é Visit Estônia depois. Então, está tudo acontecendo online, eles continuam mostrando os destinos, eles continuam mostrando as promoções, mas a visita fica agendada para depois, que tem a ver muito com isso, ocupar um espaço na mente do seu consumidor, mas não necessariamente exigir que ele se arrisque a qualquer custo. Por quê? Como você bem colocou, Rodolfo, a gente não consegue pôr preço na decepção. A gente não sabe quanto uma pessoa que tem uma experiência ruim, ou que não consiga dar conta do que ela planejou, vai reverberar em redes sociais. E isso pode ser definidor do fracasso, ou de um destino, ou de um estabelecimento. Então, todo o cuidado agora é necessário nas mensagens positivas, corretas, seguras, e que dêem essa segurança para o consumidor. Bruno, eu estava concordando, quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno? Não, eu concordo com tudo, que a Mari trouxe nesse sentido, e eu acho que é isso que eu falei daquela história do marketing, o quanto que ele mudou. Então, a gente tem que saber o que comunicar e para quem e de que maneira. Isso, a gente vai ser muito fiscal, hoje em dia, a gente está muito na rede social, a gente está muito fiscal dos movimentos todos. Então, isso vai ser primordial, esse cuidado, acho que tem que ter um zelo maior, pecar pelo excesso de zelo, seria a minha grande dica agora para todo mundo. Esse webinário, depois que for exibido, vai ficar disponível, então você vai poder assisti-lo. Além de tudo, a gente vai ter uma concisão, um material resumido, uma análise mais profunda disponível, como a Mariana falou muito bem, no lab.fecomercio.com.br. Tem um material muito importante. Além de tudo, o e-book que a Mariana mencionou no decorrer desse webinário e o outro material da Kayak estão no link do chat. Tem dois links colocados lá pelo pessoal que está nos ajudando no chat. para terminar isso, eu queria agradecer muito a vocês que estão nos assistindo, eu queria agradecer pela parceria da Panrotas, queria também agradecer pela parceria da Aprecesp e queria agradecer muito a você, Mariana, e a você, Bruno, que estiveram aqui nesse webinário que foi riquíssimo. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer mais uma vez, espero estar de novo aqui com vocês. Obrigado, gente, estamos aqui à disposição e espero vocês todos aqui no Rio Grande do Norte, viu?